Oi! Bem-vindos ao primeiro Melo Responde, onde vocês fazem as perguntas e eu respondo. Não tem segredo. Eu fiz uma publicação no meu mural, deixei lá por duas, três horinhas e aí me mandaram várias perguntas e eu vou escolher. E é isso, não tenho o que explicar. Então vamos começar. Essa pergunta é da Natália Vila Macedo. Qual foi o desmaio mais perigoso que você já teve? Bom, sem dúvida alguma o desmaio mais perigoso que eu já tive foi quando eu desmaiei dentro do provador de roupa e, bom, eu tava caída lá, trancada e não sabia que eu tava desmanhada. Então quando eu acordei eu realmente vi que foi muito perigoso porque eu não tinha ninguém pra me socorrer. E é, foi esse. A próxima pergunta é de Leonardo Senna. Você assiste a série American Horror Story? Se sim, o que achou da Lady Gaga participar do elenco? Sim, eu assisto a American Horror Story. Story? E eu achei super legal a Lady Gaga participar porque, tipo, quando entraram com a Emma Roberts eu já pirei. Agora imagina com a Lady Gaga. Então assim, tô super ansiosa. Achei super legal e adoro essa série. E é isso. A próxima pergunta é da Johanna Fachini. Melo, qual o seu filme favorito e por quê? Meu filme favorito até hoje, desde a minha adolescência, é Meninas Malvadas. Não sei muito bem o que eu vi naquele filme, mas assim, eu tenho as falas de cor e todas as personagens eu adoro. Gente, o que é aquela Regina George? Enfim, é meu filme preferido até hoje. Eu tenho DVD e Nossa Capa é Rosa. Isso ajuda, hein? É, enfim, é ele. Agora a pergunta da Bia Henriques. Se fosse um caso de imediato pra você mudar de cidade, qual você escolheria? Bom, se fosse um caso de imediato, acho que eu já teria pra onde ir. Mas, se fosse por um desejo, eu moraria, sem dúvida alguma, em Florianópolis. Pergunta nossa querida Kevry Martinelli. Se sua casa pegasse fogo e você tivesse a opção de pegar sete coisas dela, o que você pegaria? Bom, é coisa, né? Então eu descartaria meus pais, meus cachorros e minha gata. Então tá, coisas. Eu pegaria minha câmera, meu notebook, meu celular, minha guitarra rosa, minha maquiagem, meu carro e um blazer. Porque eu não vivo sem blazer. Enfim. Maria Clara pergunta, fora de algum momento muito marcante que aconteceu com você na época da escola? Com certeza o momento mais marcante e péssimo da minha vida escolar foi quando uma amiga me abraçou e eu caí pra trás e rachei a minha cabeça no ferro da carteira. E depois no chão. Sangrou bastante e eu percorri o corredor da escola sangrando e chorando e gritando que eu ia morrer. Isso é sério, tem um vídeo, procurem. E com certeza foi esse. Inesquecível. Mariana Bord pergunta, alguma fã sua já te tirou do sério? Por quê? Vamos lá, vamos lá. Essa é a pergunta a Marcela que escolheu. Bom, ontem mesmo, sabe, eu fui dormir chorando. Porque uma fã, fã mesmo, gente, uma fã, criou um Instagram escrito, era Melo? Melo Colela Magra. Melo Colela Magra. E aí a descrição era, pra quem apoia que a diva volte a ser magra como antes, mano. Vou chorar novamente. Peraí, linda. Um beijo pra essa escrota. É, tirou do sério, viu? Mas tudo bem. Não, não tá. Mas olha, foi esse. Andriele Nóbrega pergunta, qual sua cor favorita? Eu acho... Calma. Oh, eu gosto dessa cor. Que cor que é essa? Acho que é azul. Eu gosto de rosa, tipo, muito. Tipo, minha vida inteira se resume a cor de rosa. Elissa Rara pergunta, qual foi o acontecimento mais engraçado de algum dia que você foi abalada? Então, tirando a vez que eu caí da escada e quebri o meu pé, né, que não foi assim tão engraçado. Teve uma vez que, aliás, eu ia fazer um vídeo sobre isso porque eu tenho muitas histórias de balada, mas assim, da vez mais engraçada, gente, faz muito tempo, eu devia ter uns 16 anos, tava começando a ir na balada e eu tinha ido de tênis. E eu vi uma menina rindo de mim porque eu tava de tênis. Gente, não tem problema eu ir de tênis, o tênis não era feio. E aí, eu consegui um isqueiro, eu cheguei nela, dei na mão dela e falei, não gostou do meu tênis? Põe fogo nele. Aí, ela ficou me encarando. Eu fiquei encarando ela. Aí, ficou tão tenso que eu comecei a rir e ela começou a rir. Depois a gente fez amizade. E foi isso, tipo, não tem acontecimento. Eu fui pra brigar e acabei rindo. Já tava, né, acontece. Iniciante, né, foi isso. A Larissa, quando ela pergunta, qual a comida mais esquisita que você já comeu? Gente, perna de lula. Foi horrível. E eu devia ter 11 anos e tinha ido almoçar com a família da minha amiga, que era japonesa. Então, imagina. Aí, pediram perna de lula e a criança, que de 11 anos, foi experimentar. Com certeza foi a coisa mais esquisita. Sem comentários. Jessica Skliak, que eu não sei falar o seu sobrenome, Pergunta. Se pudesse falar com você mesma, o que você falaria pra você do passado, há uns 6, 7 anos atrás? Eu ia chegar em mim e falar, linda, deixa eu te contar uma coisa. Quando você crescer e você lembrar disso... Miga, vai pra casa, assim. Não sai mais não, sabe? Assim, você vai falar, puta que pariu. Fim. Manuela Marquete pergunta, qual é o seu piercing favorito? Meu piercing favorito é do freio da língua, que não dá pra ver, mas eu amo ele. É meu piercing preferido. Leta Canori pergunta, como você escolheu seu curso na faculdade e por que a Vanessa foi no seu primeiro dia de aula? Então, primeiramente, a Vanessa faz faculdade comigo, ela não foi lá pra me apoiar, igual aquelas mães que levam o filho até a porta da classe. Mas assim, eu escolhi publicidade, sinceramente, pra aprender várias coisas relacionadas a isso e tentar investir no meu canal. E eu deixei um grande sonho de lado pra valorizar o meu canal, fazendo publicidade e propaganda. E é isso. E pra finalizar o vídeo, uma pergunta da Samanta Oronato. O que esses 100 mil inscritos representam pra você hoje? Uma grande conquista. Um grande... Ai, aquelas que choram. Ai, não sei nem responder essa, gente. É muito especial pra mim. Porque é 100 mil, 100 mil é muito. E, pô, faz 7 anos que eu faço vídeo, então eu ralei muito pra chegar até aqui. E eu nunca almejei tanto, mas já que eu ganhei, e eu fico muito feliz, porque teve um retorno muito bom. E 100 mil é bastante, hein? Dá pra ter um sorrisão no rosto. Graças a vocês! E é assim que eu me despeço. Descimelo responde. E, Marcelo? A Samanta te quer. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem diferente, já tinham me pedido várias vezes, só que não sei por que que eu ainda não tinha feito. Não, não sei. Se inscrevam no canal, cliquem em gostei, assistem meus últimos vídeos que estarão aqui na tela. E, quem sabe, até um próximo Mello Responde. Né? Então, aguardem, vamos ver. É isso. Obrigada! Tchau! Obrigada a todos que participaram, mandaram perguntas. Eu realmente queria responder todas, só que não deu, era muita pergunta. Mas, assim, bom, pelos meus cálculos, acho que vai ter um Mello Responde 2. Então, aguardem. E obrigada. Tchau!